Hora de falar do mundo da bola, 7 horas e 23 minutos ao vivo na tela da TV que mostra você. E a gente começa falando sobre o que, Kinder? Vamos lá, Samuel Sintra, falar sobre o SESI Frenca Basquetebol, que fez um grande jogo nesse final de semana dentro do ginásio Pedro Cão, com apoio da torcida. O SESI Frenca mandou muitíssimo bem vencendo a equipe visitante por 112 a 98. Luca Dias teve uma ótima atuação no primeiro quarto, anotando 12 pontos e 4 rebotes. Ele foi responsável pela primeira bola de 3 do SESI na partida. O primeiro quarto teve a vitória do Minas. Deixa eu pegar aqui o resultado final, isso, 31 a 29. Foi o único quarto que o SESI Frenca perdeu. Depois, os demais, a equipe da casa, conseguiu vencer contra a equipe visitante. Com um jogo e tanto que no primeiro quarto contou um com muito equilíbrio. O segundo, o Lucas Mariano, foi o sextinho da equipe com 8 pontos no período. E o Jorginho adotou 7 pontos com 100% de aproveitamento no segundo quarto, garantindo que o SESI virasse a partida e vencesse por 26 a 22 a partida nesse quarto. Depois, nós tivemos o terceiro período, o Mike Smith explodindo para 8 pontos anotados e o Lucas Dias fazendo 7, ainda pegando 5 rebotes, chegando à marca de 20 pontos e 10 rebotes, um duplo-duplo na partida. Esse foi o quarto em que o SESI abriu a vantagem, por 23 a 17. Já no último quarto, o Jorginho fez realmente a diferença. Olha só, um quarto espetacular. 14 pontos, além de duas enterradas sensacionais. E na primeira enterrada, o Amador infiltrou aí e já na segunda, ele teve aí uma super bola de contra-ataque pelo Lucas Mariano, onde o Paranhos acabou cometendo falta antidesportiva. A gente vai ver o lance aqui. O SESI venceu o quarto-quatro, por 34 a 28, placar final de 112 a 98. O Jorginho foi o sextinho da equipe com 28 pontos, 9 rebotes e 4 assistências. Outros jogadores fizeram também a diferença. 20 pontos e anotou mais 10 no jogo o Lucas Dias com um duplo-duplo e 25 pontos e 11 rebotes em uma assistência. O Lucas Mariano ficou com 22 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Já o Jackson deixou aí em quadra 12 pontos, um rebote e uma assistência. Ou seja, o Big 3 jogou muito e também pôde contar com o David Jackson fazendo a diferença. O que é raro na equipe do SESI Franca, como divide-se muito o número de sextas, é um jogador chegar praticamente perto da casa dos 30 pontos. Foi o que o Jorginho fez, 28, jogou muita bola ontem, esse grande amador do SESI Franca basquetebol e da seleção. Essa foi a jogada que o Paranhos fez falta antes desportiva, no finalzinho do quarto já, do último período, e fazendo com que a torcida fosse ao delírio. Essa grande assistência do Lucas Mariano e essa falta antes desportiva, fazendo o Pedro Cão ir à loucura e dando números finais, pouco depois, na sexta do Zuzo Júnior, 112 a 98 para o Franca SESI. E olha, um detalhe, hein? Venceu bem, convencendo um time que realmente é forte e que tem dado trabalho para o SESI Franca nas últimas vezes que se encontraram no NBB, viu Samuel? Mas é só o primeiro jogo, agora tem jogos fora, né? Então toda essa situação ainda requer a atenção da equipe francana na busca pela vaga da decisão. Você falou tudo, é isso aí. O time tem que cobrar aí uns dos outros toda a atenção possível dentro de quadra para continuar fazendo bonito e, com certeza, ter uma série mais fácil do que foram as quartas de final com a equipe da Paraíba, o Unifacesa. Por falar em treino e manter o foco, o SESI hoje já liberou imagens da equipe lá em BH se preparando para um grande jogo realmente e aí o pessoal na academia fazendo todo o controle físico, exercícios aí para poder manter-se em forma para o jogo de amanhã ao comando do preparador físico Douglas Nazar. A equipe entra amanhã em quadra, às sete e meia da noite, o jogo vai ser um pega para capar na Arena Uni BH e na quarta-feira a gente vai trazer todos os lances dessa partida aqui no JR23. E o Samuel? Na verdade, esse foi o trabalho de manhã. Agora, nesse momento, a equipe está em quadra fazendo o treinamento. Exato. Então, não tem moleza não. É realmente foco, intensidade no treinamento da equipe francana que já joga amanhã também, né, Kiko? Sem dúvida. Treino hoje de manhã, a equipe viajou nesse final de semana e hoje de manhã treinou fisicamente, agora à noite, na quadra, vai fazendo seu treino tático e de reconhecimento de quadra também. Um detalhe muito interessante para o César e Franca, que a gente vê nas imagens aí, é a força que essa equipe está. Olha a definição muscular desses atletas, é diferenciada e incomparável a todos os demais times que compõem o NBB. Não tem atletas mais fortes e tão bem preparados fisicamente no basquetebol brasileiro do que o César e Franca basquetebol. A comissão técnica está de parabéns, o preparador físico Douglas Nazar é de causar inveja em qualquer time do Brasil à preparação física do César e Franca basquetebol. Os caras estão muito fortes. O Samuel Silva.